E vamos hoje, meus amores, de moda boutique, diretamente da fábrica, mas antes de mostrar isso aqui tudo é novidade, eu estou diretamente com a proprietária, pra quem não conhece aqui do canal, né? Olá, pessoal, eu sou a Shirley, tudo bem, Karine? Tudo, gente, vamos começar aqui com as novidades. A Shirley, ela é especialista em moda boutique com preço de ar tacado, e aqui é fabricação própria, né, Shirley? Fabricação própria, tá, Karine? Pode começar falando desse modelo. Esse próprio dizinho aqui, ó, ele é no crepe alfaiataria, tamanho PMG, a gente tem variedade de cores. Gente, só 30 reais. E o legal é que tem tamanhos também, ela não faz só tamanho único, geralmente o pessoal da 44 faz só isso, né? Isso, o nosso é 30 reais, tamanho PMG. E aqui o cliente pode escolher a cor, Shirley? Pode escolher a cor, a gente manda pra eles o que tem de cor e eles escolhem, tá? Gente, só lembrando que aqui tem tanta qualidade na peça que vocês conseguem lucrar mais de 150% numa peça, né, Shirley? Com certeza, a gente tem cliente que manda pra eles, faz, vendi tudo, tô super satisfeita. Então dá pra ganhar dinheiro também. E esse aqui, Shirley? Esse daqui é 45 reais, ele é no suplex de poliamida, tá, pessoal? É um topzinho, tem PMG também, bojo, olha o acabamento por dentro. A costura também, né? Isso, não tem nada torto. Gente, é tudo reforçado, não fica aquele tecido passando, nem linha sobrando também, né? Não, também não. Aqui a gente curta bem no detalhe, viu? Agora eu vou pegar aqui mais um modelo. Gente, esse aqui tá super em alta, todo mundo tá usando. Pra usar com jeans, esses cropped que tão muito lindos, né? Todos eles, 45 reais, tamanho PMG. Eu acho que eu devo ter umas oito cores, tá, carinha? E eles podem escolher ainda, né? Pode escolher as cores. Agora, esse aqui, pessoal, esse tecido aqui, ele é tão gostoso de vestir. Ele não encolhe, não, né? Não amassa, nem dá bolinha também. Também não. A Shirley tá até vestida aqui, ó, em um modelo. Só que esse aqui já é de manga longa, né? O seu. A gente colocou ele aí também na Arara. Vou pegar esse aqui, né? Tira ele. Isso, é o mesmo que eu tô usando. É uma peça pra você ver que fica super confortável, não tá torta no corpo. Fica encorpada também, né? E nada assim que seja extravagante, né, Karine? Isso mesmo. Dá pra todo mundo usar. Se usar com uma calça cintura alta, não fica mostrando a barriga também, não, né? Que é essa aqui, é só um detalhezinho, né? Que é muito bonito, viu, gente? Qual o preço desse? Esse de manga longa é 50 reais. Gente, esse tá muito bonito. Esse aqui dá pra vender por quantos, Shirley? Eu acho que o pessoal vende aí de uns 150, viu, Karine? Vende, viu, pessoal? Vende, porque tem marca também, né? Isso. E agora esse outro? Esse aqui é também manga longa, ele é 50 reais. Isso é um croppedzinho também, tá, pessoal? Ah, ele ficou muito bonito, né? Muito bonito, né? E super confortável, um tecido gostoso, mas assim, não fica pinicando. Não tem poliéster, eu vou mostrar, olha o detalhe nas peças. Isso, então não esquenta também, né? A gente tem sempre essa etiquetinha de metal pra valorizar a peça. Isso, agrega muito. Agrega muito. Gente, e aqui, ó, ainda é forro duplo, não vai ficar marcando também, né? E olha a costura aqui da Shirley. E dá pra usar sutiã, falar assim, ah, esse não tem bojo. Não, não tem, mas dá pra usar sutiã. Não fica mostrando nada, né? Não fica mostrando nada. Aqui é mais uma opção de cor também. E só lembrando que aqui você trabalha com as cores, né? Esse daqui é de 45 reais. Ah, esse aqui já mudou na frente, né, Shirley? Isso. Na verdade, esse aqui também é 45, porque ele é manguinha assim, ó. Não é manga longa. Não ficou barato, viu? Esse aqui ficou muito barato, viu, gente? Só os manga longa mesmo. Shirley, esse aqui mudou aqui na frente, né? Mudou na frente o detalhe também. Você pode olhar, ó, todo forrado à frente dele. Você tá vendo? Isso, o recorte também, né? O recorte tá certinho pra ficar bem centralizado no peito. Gente, esse aqui dá um charme quando veste no corpo. Fica muito lindo, né? E aqui, ó, fora cropped também nós temos jeans. O nosso jeans, ele tá na promoção. Tá de 55 reais. Esse short? Esse short, olha, ele é 100% algodão. É o que tá em alta também, né? É o que tá em alta, fica super soltinho no corpo. E eu quero mostrar pras meninas o detalhe atrás. Ele é todo trabalhado, né? Olha que lindo. Gente, o 100% com levanta bumbum. E ainda essas preguiças que levantam mais ainda, né? Isso, mais ainda. É pra ficar mesmo linda. E é tudo bordado, tá, pessoal? É tudo bordado, dá pra usar com botinha, dá pra usar com salto. É tendência, né? Dá pra usar com um monte de coisa aí. E o tamanho que vai ter ele, Shirley? Do 36 ao 44. Até o 44. Agora esse aí já mudou o tecido, né? E a minha forma, 36, serve em mim, tá? É padrão, então, né? É padrão, isso. Ele tá bem... Esse daqui é de alfaiataria, 45 reais, já vem com 5, tá, Karen? Ah, não, esse é muito lindo. Olha o bolso. PMG também, pessoal. Shirley, esse aqui é pra ficar soltinho, né? Isso, esse aqui é bem vazezinho, ó. Ai, que lindo, gente. Olha só a costura aqui, ó. Tudo combinando até a linha, né? Isso. Eu já vi um por aí que o pessoal coloca a linha diferente, não combina não, né? Não, não combina. Atrás tem bolso. Ai, que legal. Então, nem fica marcando nada, né? Com o bolsinho. Esse aqui fica bem soltinho mesmo. Bem soltinho. Imagina esses body cropped, tanto que fica bonito. Dá pra sair com o look completo já, né? Completo. Dá pra ajudar. Você fala assim, ah, eu queria conjunto desses shortinhos. A gente monta aqui pra vocês, pessoal. Dá pra montar? Ah, sim, tá? E esse, Chega? Esse daqui também é 45 reais. Esse que já mudou o bolquinho, né? Todos os meus shortinhos avulsos são 45. Eu tenho ele no liso. E olha aqui que você pega, ó. Ah, esse aqui é um liso. Esse aqui é porque ele estica muito, tá? Tem um elastano maior também, 45 reais. Ah, muda o tecido também, né? Muda o tecido. Ele é um crepe alfaiataria. Puxa daí pra você ver. Ai, gente. Muito power, tá? E ele é bem confortável, né? Muito confortável. E esse aqui é o alfaiataria estampado. Agora, mas esse aqui é aquele alfaiataria premium, né? Premium. Ó, PMG e GG. E o GG também não muda o preço do GG? Não, não muda. Gente, esse alfaiataria aqui, ó, qualidade. Não é aquele de feira, não, né? Agora aqui mais uma opção. Também, olha pra você ver esse detalhe. Esse shortinho, 45 reais, PMG e GG. Olha o detalhe, olha o cor, essa coisa mais linda. E os botões também no bolsinho, né? É uma peça diferenciada, Karine. E o cós ficou bem alto, que é pra ficar mesmo assim, bem acinturado. Já combina com os croppeds aqui, né? Olha só, gente, combinação perfeita. E você envia pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil, Karine. De todas as formas também, né, Chile? De todas as formas. Correio, transportadora, avião. Do jeito que o crepe fala o que quer, a gente manda. Agora pode mostrar esse aí. Não é verdade, não. Esse aqui é um conjuntinho no crepe alfaitaria com muita lastam. A gente vende o conjunto avulso. Ai, gente, que legal. E o casaquinho também avulso, mas a gente tem as cores que combina e manda pro cliente. Agora escolhido, né? De repente, também quer fazer um color block? Eu quero o casaco de uma cor, o conjunto de outra. A gente também monta, tá, pessoal? Agora ficou perfeito, bem diferente dos casaquinhos que o pessoal costuma fazer, né? Esse aqui é um casaquinho curtinho, mas que fica bem assentado. E você fez bem modelado também, não é aquele modelo quadrado, né? Não, é o modeladinho mesmo. E aí, pra combinar aqui, ó, com o cropped, dá, né? Isso. R$70,00 o conjunto PMG. Ele veste até um 44, porque, igual eu te falei, esse aqui tem muito lastano. Esse aí é o que chica mais, né? Isso. E o casaquinho PMG, R$55, pessoal. Gente, dá pra você montar um look perfeito, né? Um trio, né? Isso. E fora que tem outras cores também, né? É, eu te falo, sai um conjunto desse de três peças por R$125,00, pessoal. E vocês, dá pra revender por quanto? Os R$350,00, né? Três peças. Eu tenho certeza disso. Dá pra vender. São peças de muita qualidade. Outro conjunto, novidade. Esse daqui é um crepezinho também. Chama crepe Verona. Olha pra você ver o detalhe dessa peça. Esse ficou bonito, viu, Chile? Lindo, né, Karine? R$70,00 esse conjunto. Tamanho PMG e GG. E esse crepe, ele é diferente. Tem no GG também? Tem também. Ele tem um pouquinho de elastano, não é muito, tá, pessoal? Não tem transparência, né? Não tem transparência, ele é um tecido bem gostosinho também. E olha só que legal. No GG, nesse estilo boutique, com preço barato, ninguém faz? Não faz. Não faz. O pessoal faz até o G ou então tamanho único, né? Isso, verdade. E fora que, quem faz assim o preço no GG... Esse aí só mudou de cor, Karine. Esse vai ser no GG também? Ou não, até o G esse? Ah, não, perdão. Esse aqui é outro modelinho, é R$70,00. Esse aqui é PMG. PMG, né? Eu te falei também, ó, com o power do elastano, ó. Esse aqui ele veste até um 44 também, meu G dele, tá? E ele é bem macio, né? E tanto que ele é lindo, olha o detalhe. Ficou diferente. E aqui você que cria seus looks também, né? Com certeza. Compra tecido, ela faz tudo, né? Isso. Tudo pra sair com cara da Shirley. E agora esse, Shirley? Esse aqui é um body, ele custa R$45,00, o manga curta. E até a gente tem ele aqui no manequim, que o pessoal vê, é o mesmo. Só que ele é manga longa, R$50,00, tá, pessoal? É o mesmo tecido, mesmo estilo, né? É o mesmo tecido, mesmo estilo, PMG. E olha tanto que ele assim pega no corpo, né? Fica muito bonito. Fica. E aí o detalhe, a gente tem gancho, tá? Abre e fecha. Ah, legal. Porque a maioria das pessoas não coloca. E outro detalhe, a gente coloca. Fica só no elástico todo, né? E tem gente que nem elástico põe na perna. Então assim, fica uma coisa que fica subindo, né? Entrando no bumbum. Isso aqui é pra facilitar mesmo, né? É pra facilitar mesmo e ficar confortável a peça. Ah, e aqui tem outras opções de cores, né? Isso, opção de cores, é o mesmo body. E a forma de pagamento aqui, Shirley, como que tá? É Pix e cartão de crédito, amiga. Ainda passa cartão de crédito à distância? Ainda passa cartão de crédito à distância. Mas assim, a gente passa o cartão de crédito e o crivo não é nosso. Deixa eu pegar esse aqui, Shirley. É da empresa, né? Então a nossa maquininha é da rede, então tem que passar no crivo da empresa pra poder saber se realmente vai liberar a venda. Porque de repente tem gente que coloca cartão de terceiro e aí não dá certo. Tem que ter cuidado, né? Pra chegar com segurança também na casa de vocês, né? Isso, pra chegar tudo certinho. E agora esse, Shirley? Esse é novidade, né? Isso, eu vi uma novidade. Esse aqui, Karine, é um conjuntinho de poliamida. Ele é todo na malha, mas eu vou te mostrar o detalhe dele, o que é. Ele é todo forrado. Gente, mas esse tecido é gostoso. É uma peça leve. Ele é manga, mas ele não é quente. Ele é frio. E ele é muito gostoso mesmo, né? Isso. Bem macio. Porque o tecido, que é o forro dele, é a liga light. Ah, legal. E esse super combinou muito, né? Super combinando. Gente, essa estampa é bem elegante, né? Eu tenho ele no shortinho, né? Com os detalhes nos botõezinhos. Eu tenho ele na saia. Agora pode mostrar esse aqui, gente? Pode pegar a saia, Shirley? Posso pegar? Olha só esse botão. Ô luxo! Esse aqui, eu tenho certeza que tem cidade. Principalmente interior, que vende um conjunto desse aqui. 250, 300 reais. Ou mais. Porque esse conjunto é só 85 reais, Karine. Gente, vende. Dá pra ganhar dinheiro. Não dá pra ganhar um dinheiro. Se eu morasse interior, ia amar, né? Vender um desse aqui. Com certeza. PMG, tá, pessoal? Esse aqui é o da sainha. A gente colocou o mesmo casaquinho e a sainha. E aí, pra você ver, ó. Todo formadinho, tá vendo? Ah, bem comportado, né? Esse modelo. Isso. Uma sainha vazezinha. Muito bonito. Então, colocou só um salto, né? Isso. Tá pronto demais, viu, gente? Maravilhoso. Agora, aquele conjunto ali também é novidade? Pode pegar, Shirley. Vou pegar pra você. Gente, essa estampa tá muito linda. Tem outras estampas também? Outras cores? Tem, né? Eu tenho no azul e no laranja, tá? Esses são quatro cores. Agora, esse aqui... Esse aqui eu vou levar, viu? Esse aqui é um conjunto de pantalona. Ai, ficou lindo esse, viu? Esse conjunto é 85 reais. Nosso tamanho dele é PM e G. E aí, o croppedzinho, eu te falo, é igual todas as peças daqui. Não fica de barriga de fora. O máximo que vai acontecer é ficar com essa barriga. Mas olha a cintura, né? O cois é bem alto. Isso, ele é bem alto. Bem alto, isso. E ainda vem com o bolso ainda, né, Shirley? Ainda vem com o bolso. Olha que legal. E ele é todo forrado, tá? Todo forrado. A calça é forrada com um shortinho por dentro. Ah, legal. No mesmo tecido pra poder não ficar. Você pode olhar aqui que tem o sinal. Porque quem tá fazendo esse tecido aqui, fica marcante, fica transparente, né? Isso, fica transparente. O nosso não fica, tá, pessoal? E qual o preço desse, Shirley? 85 reais, carinho. Olha só que lindo, gente. O botãozinho pra combinar com a calça, né? Isso. Ficou perfeito demais. É uma peça bem diferenciada. Zíper. E o tamanho deles? Ficou perfeito destacável, PM e G. Até o G também, né? Agora esse aqui, o pink vende janeiro a janeiro. Janeiro a janeiro. Janeiro a janeiro. E assim, a cor do ano, né? Isso. É pink, é verde. É verde, são as cores que tá com tudo. Esse conjuntinho aqui... Ah, ficou lindo esse. Ele é 70 reais, pessoal. Ele ficou muito bom. Então é um conjunto muito barato esse. Muito barato esse. Muito diferenciado, não fica também com barriga de fora. É uma peça bem linda. E fora que... Esse é no crepe alfaiataria, PM e G também. Gente, fora que tem loja que já vende aqui na região da 44, no atacado, um desse de 100. E aqui, 75 é esse conjunto. Na verdade, hoje tudo subiu muito, né? Isso. Então, assim, a gente procura ter um preço ainda acessível pra que a gente... Muito barato esse. Ganhe menos, mas que venda mais. Gente, esse é muito bom. Pode tirar print e enviar no WhatsApp da loja. Aqui tem uma equipe preparada pra atender todo mundo. Preparada. Até que a hora. A gente fala assim, as meninas brincam muito, porque os clientes mandam feedback. Meu Deus, na região da 44, vocês são muito rápidos pra atender. Isso. Eu duvido e, assim, eu pago pra ver se você manda a mensagem, se quase na mesma hora você já não é atendido, se quiser comprar. Então, atendimento rápido. Fez o pagamento também, você já faz o envio, né, Chile? No mesmo dia. Se ainda for o horário dos correios, no mesmo dia a gente manda. Não, isso é... Se for transportadora, a gente embala no mesmo dia. Isso. E vai tudo no saquinho, dobradinho, chega só no ponto do cliente entregar o cliente final, né? Eu não vou ficar aqui enchendo a minha bola, não, mas dizem que chega muito cheiroso lá. Paga pra ver também, né? Paga pra ver. Então, tem mais alguma coisa que você queria falar, pessoal? O endereço da sua loja aqui na região? Aqui a gente fica na Avenida Contorno, no Mercadão da Moda, ao lado do Galo Shopping, piso superior, sala 14. A gente já atende de segunda a sexta, das 8h às 17h e no sábado, das 8h ao meio-dia. Gente, quem quer revender Moda Boutique é aqui, porque toda semana chega novidade, né? Toda semana chega novidade. Chega cor nova também. Então, sempre que vocês comprarem, vai ter algo novo. Com certeza. A gente tem umas peças que são coringas, né? Não sai de coleção. Tem que fazer porque todo mundo quer sempre, né? Os shortinhos, mesmo de alfaiataria, os jeans, os croppedzinhos, alguns a gente sempre tá recolocando eles, mudando cor, mudando estampa. Mas, assim, a gente sempre tá tendo novidade. Mas tudo que está em alta, você faz também, né? Com certeza. Fabrica o pessoal. Então, Shirley, muito obrigada mais uma vez pela parceria, né? Obrigada a você, Karine. Foi um prazer. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau. Tchau.